Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e este vídeo é o resumo do mês das nossas atividades aqui no canal da Boson Treinamentos, no blog da Boson e de atividades que eu realizo em outros locais. É o resumo do mês de janeiro de 2019. Bom, vamos começar falando sobre as nossas atividades no YouTube, aqui no canal do YouTube. Este mês, primeiro mês do ano, começando o ano, eu iniciei gravando um vídeo falando sobre tecnologias para a gente ficar de olho em 2019. Neste vídeo eu falo um pouco sobre tecnologias que eu julgo que vão ser interessantes para vocês e para mim também estudarmos ao longo deste ano. E eu falo, por exemplo, sobre inteligência artificial, sobre DevOps, falo sobre Big Data, Internet das Coisas, Smart Cities e outros assuntos bem interessantes. Então é um vídeo legal que eu gravei logo no comecinho do ano. Recomendo que vocês assistam para ficar por dentro das tecnologias mais recentes. Além disso, eu gravei vários vídeos sobre HTML, do curso de HTML, para dar um gás aí nessa lista de reprodução. Gravei vários deles, menu suspenso, calendário e caixa de horário, bastante coisa sobre formulários HTML, como criar botões, como inserir imagens. Junto com este vídeo aqui também estão subindo mais dois vídeos de HTML. Então a lista ficou bem adiantada aí para a gente poder passar para outros vídeos e outros cursos nas próximas semanas. Também subiu um vídeo de Excel 2016, um vídeo da função soma C. Na verdade esse vídeo é uma regravação, já temos esse vídeo no canal mais antigo. Só que esse é um vídeo agora usando a versão 2016 do Excel, com maior qualidade de vídeo, maior qualidade de áudio e com exemplos diferentes também sendo utilizados. E também gravei este vídeo aqui bem legal, o pessoal pediu muito a minha opinião a respeito. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, que é o das qualificações. Muita gente diz que vagas para a área de TI, vagas de emprego, pedem qualificações excessivas. E perguntaram qual é a minha opinião a respeito. Então eu dei a minha opinião neste vídeo, falei o que eu acho a respeito das vagas, das pessoas que se candidatam às vagas, se são excessivas, se não são e assim por diante. Então recomendo, esse vídeo foi postado há poucos dias, já tem bastante visualizações. E o pessoal está interagindo bem, colocando muitos comentários. É legal para você entrar lá e trocar ideia também a respeito do que vocês acham desse assunto. Legal? Então esses são os vídeos postados. Já são 12 vídeos com esse aqui, postados nesse mês de janeiro. Esse mês, esse ano, eu pretendo postar mais vídeos do que o ano passado. Pretendo dar um gás melhor ainda no canal. No ano passado eu postei 101 vídeos, como eu falei no vídeo de encerramento do ano. Que foi o vídeo de resumo do ano. E esse ano eu pretendo postar bem mais do que 101 vídeos, trazendo a maior quantidade possível de material de estudo para vocês. Bom, isso é só no YouTube. E no nosso blog? Bom, nosso blog também teve bastante atividade este mês. O blog, para quem não sabe, é o bosontreinamentos.com.br. Esse blog que você está vendo aqui. Temos materiais de vários assuntos, todos categorizados. Desde bancos de dados, redes de hardware, Linux e Unix. A área de programação e desenvolvimento de sistemas. E a área de eletrônica, que inclui Arduino, eletrônica, eletrônica digital, etc. O que a gente teve esse mês? Esse mês eu prossegui com a migração de artigos do antigo Planeta Unix para a Boson. Então, para quem não sabe, Planeta Unix era um site antigo que eu tinha. Que falava exclusivamente de Unix, Linux, BSD e outros sistemas correlatos, derivados do Unix. E eu resolvi pegar todo o material que estava naquele site e colocar dentro do site da Boson para ficar tudo concentrado e mais fácil para eu gerenciar também. Então, aos poucos eu estou migrando o material daquele blog para esse site aqui. E esse mês eu fiz a migração desse artigo sobre o GNU Partage, o praticionamento de discos no Linux. Como usar o CHPSWD para alterar senhas de usuários. Como desligar e reiniciar o Linux utilizando esses comandos. Shutdown, Reboot, Route e Power Off no Linux. Então, os artigos completinhos estão aí disponíveis. Além disso, temos este artigo que foi postado esse mês também sobre a realização de backup e restore do Microsoft SQL Server. Esse artigo foi escrito por um colaborador aqui do canal, um amigo meu chamado Henrique Mendes. Valeu, Henrique. Ele escreveu esse artigo bem detalhado, bem completo, falando sobre a importância do backup. O que é o backup e o restore? A importância de realizar essas operações e como realizá-las na prática no SQL Server. Então, é um artigo bem completinho, como você está vendo aqui. Então, se você tem interesse ou precisa aprender sobre esse assunto, recomendo fortemente o artigo do Henrique Mendes. Também subiu um artigo novo para o curso de eletrônica, que eu tenho aqui no site. Um artigo sobre características de resistores. É um artigo teórico, que fala sobre características como tolerância, resistência, coeficiente de tensão, dissipação de potência, termoacoplamento, coeficiente de temperatura, temperatura máxima de operação e outras coisas mais. Então, é um artigo bem técnico, mas bem interessante para quem estuda eletrônica. A gente vai ter bastante coisa de eletrônica esse ano aqui no site da Boson Tratamento e algumas coisas também em vídeo no canal do YouTube. Ainda falando das postagens do site, tem uma postagem nova sobre JavaScript, onde eu mostro sucintamente como usar o método getElementById. Então, recomendo também quem tem interesse em desenvolvimento para a web que dê uma olhadinha nisso. Em breve vai ter um vídeo sobre esse assunto aqui. Esse assunto vai ser portado para o YouTube. E, finalmente, ainda como parte da migração de material do planeta Unix, eu migrei uma parte grande da série sobre o Firewall IPTables no Linux. São sete partes já prontinhas para você estudar, testar e olhar, falando sobre como configurar regras de firewall no Linux para proteger a sua rede. Então, noções básicas, o funcionamento teórico desse firewall, como criar e visualizar regras, muitos exemplos de regras, como salvar regras, e como efetuar tarefas como compartilhar internet, como fazer encaminhamento de portas e como bloquear pacotes, usando o Target Reject. Então, é uma série bem legal, bem completinho. Deixa eu clicar aqui em um deles qualquer para a gente dar uma olhada. Só para você ter uma ideia, olha só. São artigos bem extensos, com bastante exemplos de comandos. Então, recomendo para vocês. Legal, gente? Bom, esses são os artigos, então, que eu postei neste mês de janeiro no blog da Boson Treinamentos. Eu ainda tenho mais de 90 artigos na forma de rascunhos para serem inscritos ao longo do ano, que vão aparecer aqui no site. E tenho, além disso, mais 80 artigos já prontos de Linux e Unix, que estão no planeta Unix e serão migrados para cá aos poucos. Então, tem artigo para caramba que vai ser postado aqui, material para caramba para vocês estudarem. E vou disponibilizar e compartilhar tudo isso nos próximos meses. Então, fique de olho, acesse sempre o site para dar uma olhadinha nos materiais novos. Aí, se você preferir, assine nossa newsletter. É só botar o seu e-mail aqui e assinar. E aí, uma vez por mês, mais ou menos, você recebe um e-mailzinho também falando sobre novidades aqui no site. Agora, saindo um pouquinho do canal do YouTube e do website, eu quero mostrar este site aqui para vocês. É o ScrumStudy.com. ScrumStudy.com é um site que oferece cursos, aulas, que vende, inclusive, cursos, e oferece certificações na área de projetos para desenvolvimento de software, metodologias ágeis, etc. Todo esse assunto aí da área de engenharia de software. E eles têm um programa de certificação chamado Scrum Fundamental Certified, que é totalmente gratuito, que consiste em vídeos em inglês, que você pode assistir aqui no site, e num livro que você pode baixar para estudar. É um livro bem legal, tem mais de 360 páginas, e tem versão em português, inclusive, desse livro. Por isso, ele é muito legal para você estudar. E depois você pode fazer a prova da certificação. E a prova também tem a versão em português. São 40 questões. É uma prova relativamente fácil se você estudar esse material, não tem muito segredo. Feito online. E aí, se você passar, terá uma certificação como esta daqui, que eu consegui tirar há alguns dias atrás. Fiz a provinha, tranquilo, passei. Scrum Fundamental Certified, ou SFC. Então, para quem trabalha na área de desenvolvimento de sistemas, pode ser interessante conhecer um pouquinho sobre o Framework Scrum, e entender os processos, as tarefas, etc. E mais para frente, eu devo gravar alguns vídeos falando sobre esse assunto também. Eu acabei indo atrás dessa certificação, porque, na verdade, eu andei lendo alguns livros sobre Scrum, dos quais eu vou falar na semana que vem, no vídeo da semana que vem, que é sobre livros. E aí, eu resolvi pesquisar um pouco mais a respeito, e acabei fazendo a provinha de certificação aqui. Legal, gente? Então, é uma certificação que eu recomendo para vocês, porque é gratuita, tem bastante conteúdo, é legal, é realmente boa, e não é muito difícil para você passar. Bom, gente, essas são as novidades que eu tenho aqui no canal da Voz no Treinamentos, no website, e também aqui na minha carreira pessoal, por assim dizer. Além disso, eu também comecei a trabalhar um pouco mais fortemente com algumas redes sociais, como o Pinterest e o Instagram. E gostaria de convidar vocês a seguirem a Voz no Treinamentos nessas duas redes sociais. A Voz no Treinamentos está aqui no Pinterest, Pins sobre reviews de livros, sobre diagramas, sobre links para artigos variados, vídeos também. Tem bastante coisa legal aqui para você se divertir aí estudando. E muitos mais serão adicionados. Está aqui relativamente recente. Peço que vocês entrem aí no Pinterest e também no Instagram. O Instagram é mais recente ainda, comecei faz bem pouquinho tempo, só tenho 62 publicações. Mas aqui você vai poder ver coisas como, por exemplo, fotos. Aqui sou eu dando aula ontem na sala de aula. Palestras. Aqui uma palestra de robótica com Arduino. Aqui participando de vários eventos. Mais palestras. Palestras, palestras. Se você quiser me chamar para ser palestrante aí na sua instituição de ensino, é só entrar em contato. Estou sempre à disposição. Também muitos projetos que eu faço lá no Laboratório da Boz, no qual vocês vão ter em breve novidades muito boas. Mais projetos, mais projetos, mais projetos. E assim por diante. Tem bastante coisa legal aqui para vocês se divertirem, ficarem sabendo a respeito do que está acontecendo aqui na Boz. E, claro, em última instância, se beneficiarem recebendo materiais de estudo gratuitos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boz no Treinamento, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que tiver material novo sendo postado aqui no canal do YouTube. E não deixe de acessar o nosso website que eu acabei de mostrar, o www.bozontreinamentos.com.br, além de se inscrever, de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado, gente. E até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boz no Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boz no Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até mais.